Aê, passe a respeitar, porque esse aí é o DJ Tzinho Não sabe quem é não? Dá uma pesquisada lá no YouTube Pesquisa no SoundCloud, olha os acessos Caralho, falei que ia vir mais uma fraca Perro deles, estranho delas Rodrigo Marques, porra, pica nessa erra O GW tá cantando e hoje eu quero que se foda Caralho, você tá na piroca louca Caralho, você tá na piroca louca Vai com o traído, deslizando Senta com a buceta, na minha pica rebolando Vai com o traído, deslizando Senta com a buceta, na piroca rebolando Vem pro paredão, vem fazer orgia A tropa te pega, 24 horas por dia Vem pro paredão, vem fazer orgia A tropa te pega, 24 horas por dia Hoje ela vai se perder e senta nela violeta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta A novinha relaxando A novinha relaxando, o Tzinho tá tocando Ela desce, ela sobe no paredão, que ela vem se jogando Ela desce, ela desce, ela sobe no paredão, que ela vem se jogando Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta O Tzinho tá tocando na viação, no lupo Se você não tá ligado, isso tá fenomenal Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral, rola fogueta E o treino, você tá no pau Na moral, na moral, rola fogueta E o treino, você tá no pau Essa bunda sobe, desce E o Tzinho vai mandar Essa bunda sobe, desce E o Tzinho vai mandar Eu vou se botar fã 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 O GW tá cantando e hoje eu quero que se foda Caralho, você tá na piroca louca Caralho, você tá na piroca louca Vai contraído, deslizado Senta com a buceta, nada pica rebolando Vai contraído, deslizado Senta com a buceta, na piroca rebolando Vem pro paredão, vem fazer hoje A tropa te pega, 24 horas por dia Vem pro paredão, vem fazer hoje A tropa te pega, 24 horas por dia Pois ela vai se perder, e senta nela violeta Pica pica pica, pica 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 na fogueta A novinha relaxando, o Tzinho tá tocando Ela desce, ela sobe, no paredão que ela vem se jogando Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 oi pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 oi pica na fogueta O Tzinho tá tocando no avião, tudo no corpo Se você não tá ligado, isso tá fenomenal Na moral, na moral, rola fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, pica, pica na fogueta Essa bunda sobe, desce, o Tzinho vai mandar Essa bunda sobe, desce, o Tzinho vai mandar Vou te botar fã Vou te botar fã Vou te botar fã Vou te botar fã